Música Olha que linda que está a lojinha da Garoto para Páscoa! Música E hoje eu vim aqui para mostrar algumas novidades da Garoto para a época mais gostosa do ano. Temos o ovo de coração com tripla camada de chocolate ao leite e recheio sabor beijinho. Música E para quem é fã dos bombons sortidos da caixa amarela das chocolates Garoto e fica na dúvida na hora de escolher, uma ótima opção é o ovo clássico que contém os 7 chocolates que acompanham a trajetória da empresa. Serenata de amor, crocante, batom, alô doçura, opereta e nougat. E não é só isso pessoal, temos também o ovo cacau da Amazônia que é um sucesso de vendas. Ele tem formato de cacau e vem recheado com 5 ovinhos cacau da Amazônia. É uma excelente opção para os mais exigentes paladares, com puro chocolate ao leite de cacau de origem da bacia amazônica. Agora olhem a surpresa que a Chocolates Garoto está preparando especialmente para você, ovo tabletes sortidos. Para os aprecedores dos tabletes da Garoto, a novidade é esse super ovo de quase 1 kg, que vem recheado com os tabletes de tamanho reduzido com os sabores mais apreciados pelos consumidores. Ao leite, 55% cacau, branco, crocante, castanhas de caju e castanhas do Brasil. Uma delícia mais gostosa da outra, né? E para comprovar o que eu estou dizendo, a Rose dos Santos, que é coordenadora da lojinha da Garoto, vai reforçar, não é mesmo, Rose? É isso aí, Rana. Nós convidamos você para vir aqui conhecer essas delícias de ovos de Páscoa da Garoto e levar essa alegria para a sua Páscoa. Então não perca tempo e leve a Páscoa mais gostosa do Brasil para dentro da sua casa.